Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu sou Augusto Rock e no vídeo de hoje trago pra vocês o review completo da cadeira da Habit, que é lançamento e está disponível aqui no Brasil, com preço imperdível 10% de desconto e o link de compra está aqui na descrição do vídeo. Mas sem delongas, vamos começando agora pelo unboxing. E a caixa é padrão para uma cadeira, mas vamos pegar nossa faquinha de cozinha e enquanto rompa o lacre você já vai deixando aquele like pra fortalecer. E bem, pra agilizar, mostro apenas que tudo vem bem embalado com plástico e contém aquelas espumas em várias camadas para proteger todo o conteúdo. Ele acompanha esse manual bem fácil de compreender e atrás mostra tudo que acompanha na caixa. Mas após retirar tudo da embalagem, detalhe que a sua base é em metal, toda preta brilhante, mas a minha acabou vindo uns arranhões em uma das pernas, mas que é bem discreto e dá pra desconsiderar. Também temos as 5 rodinhas simples, o pistão classe 3 com peso recomendado de no máximo 120kg, a capinha para o pistão, sua base com alavanca de ajuste de altura do pistão em modo balanço e seus parafusos e chave. Acima, ainda temos o encosto que é naquele estilo mais esportivo, com características de uma cadeira gamer. E nas bordas, temos uma estrutura reforçando ainda mais as curvas da cadeira. Temos também sua almofada de lombar, as capinhas para dar acabamento nas laterais, a almofada para cervical, seus braços em 2D com estrutura em metal e sua base em soft touch, e o assento bem desenhado e com um bloco de espuma bem espesso. Mas agora vamos aos trabalhos em montar a GC932. Eu comecei pelo encaixe das rodinhas na base, e como estava sob o tapete, não precisei forrar o chão, mas se você não estiver em um tapete, use as placas de espuma que já acompanham a embalagem ali para visitar os riscos na base. Para encaixar as rodinhas, basta pressionar que elas já encaixam. Depois é só inverter a base com as rodinhas para baixo, e encaixar também pressionando o pistão, com a parte cromada virada para cima. E já aproveitei para encapar também o pistão, e por um impulso, acabei já encaixando a base, antes de fixá-la no assento, o que dificulta um pouco depois de fixar o assento, mas tá beleza. Acabei virando o assento, com as rodinhas ali, atrapalhando um pouco, e fui que fui. Fixando os quatro parafusos com as mãos, e depois apertando com a chave, que já acompanha a cadeira. Inclusive, guarde essa chave no lugar que lembre depois, para futuros apertos e manutenções da cadeira. Agora para fixação dos braços laterais, usei o sofá como apoio, e ele também tem quatro parafusos para fixação em cada um dos lados. Então não tem erro, introduza até onde der com as mãos, e depois utilize a chave para o aperto. E quando fui pegar a cadeira para virar e fixar o outro braço, acabou soltando o pistão da base, o que facilitou bastante a colocação aí do outro braço, onde eu repeti o mesmo procedimento. Agora para fixar o encosto na cadeira, o sofá contribuiu bastante, pois deu a altura certinha de apoio. Então na sua casa aí, se você estiver sozinho, para montar a sua cadeira, vá buscando uns apoios assim, pois facilita bastante a montagem. O encosto tem dois parafusos em cada lado, então é só alinhar os encaixes e ir seguindo com os apertos dos parafusos. Após concluir os apertos e verificar que estão bem fixados, você utiliza então das duas capinhas laterais, que dependem apenas da fixação de um parafuso ao centro. Sugiro aproveitar esse momento e analisar se todos os parafusos estão bem fixos, inclusive os que já vêm fixados de fábrica, pois numa dessas evita problemas futuros e você acaba identificando se há algum problema antecipado e dando aquele reforcinho. Agora é só levantar o encosto e seguir para a colocação das almofadas de lombar, que basta soltar as duas travas e passar pela própria estrutura do encosto, e na parte de trás você volta a travar. E seguindo este mesmo raciocínio, você também faz com a almofada da cervical e pronto, sua GC932 está pronta para uso. Eu confesso que estava com saudades de cadeira toda preta, ainda mais hoje em dia que o meu setup está com os móveis todo em preto, ficou combinando bastante. E dá para notar que a cadeira é toda certinha nas costuras, sua estrutura é padrão, no estilo gamer mesmo, então quanto a isso sem novidade. Mas as linhas de costura do assento e encosto ficaram bem legais, e apenas os detalhes do logotipo em vermelho facilita desse modelo se adequar a maioria dos setups. Outro ponto que gostei foram os apoios de braço, que como já mencionei são soft touch, ou seja, são macios ao toque e a sua curvatura contribui para melhorar a acomodação dos braços. A GC932 está em oferta até dia 31 de outubro com 10% de desconto na loja da Rabbit na Amazon, partindo de R$ 1.199, então você consegue adquirir ela por R$ 1.079, em 10x sem juros e com frete grátis, ao menos aqui para minha região no sudeste. E como estamos falando de um bem que a pretensão é adquirir e ter conforto por um longo período, resolvi dessa vez tirar as medidas de maior interesse para o usuário. Portanto, a altura do chão até a curvatura do assento com o pistão no mínimo é de 47 cm, e ele totalmente estendido chega a 56 cm, enquanto que do chão ao topo do encosto vai variar de 126 a 135 cm. Agora o assento, apenas esse bloco ao centro, temos a variação de 32 cm ao fundo e 37 cm na ponta, enquanto que se contar com a parte curvada, chega a 53 cm. Já a sua profundidade vai de 47 cm da ponta até a almofada, ou 52 cm da ponta até o encosto, eliminando assim a almofada. Os braços 2D possuem 5 níveis de altura, e suas medidas são de 8 cm de largura ao centro, 28 cm de extensão e 3 cm de espessura da espuma. Se o pistão estiver no mínimo de altura, os braços vão atingir 64 cm no menor nível e 71 cm no nível máximo, Enquanto que se o pistão estiver no máximo de altura, os braços vão atingir 74 cm no menor nível e 81 cm no nível máximo. E para finalizar, o encosto mede 83 cm de altura do assento ao ponto máximo de altura do encosto. Quanto a largura, na região da lombar ela mede 32 cm ao centro e 42 cm contando com a estrutura curvada. Enquanto que na região dos ombros, ele mede 32 cm ao centro e 53 cm contando com a estrutura curvada. E sendo o mais honesto com vocês, analisando tudo que a cadeira apresentou, o único ponto que eu sugiro melhoria para a Habit, são a troca das rodinhas, que como podem ver, elas travam muito na rotação ao deslizar e infelizmente não é por conta dos rejuntos do piso, pois até em cima do tapete isso ocorre. Então eu sugiro para você que for comprar ela, antes de colocar as rodinhas, faça uma graxinha que é bem baratinha esse potinho nas pontas das rodinhas. O ideal é introduzir a graxa no vão do pino de metal com a rodinha, que é justamente onde faça a rotação lá na parte interna. E como dá para ver, melhorou muito após a aplicação aí da graxa. Então a trava é justamente nessa rotação do pino como mencionei. Mas agora falando um pouquinho novamente dos braços, minha mesa tem 75 cm de altura contando com o tampo que tem 4 cm de espessura. Então facilmente os braços conseguem ultrapassar o tampo ou ficar abaixo dele também. Quanto ao encosto, eu estava sentindo muita falta desse sistema de deitar. Na moral, faz falta em alguns momentos que você quer relaxar de verdade, assistir ou jogar algo bem deitado, é muito bom. E ele reclina de 90 a 160 graus, o que é perfeito, e eu juro que enquanto gravava essa cena deu uma vontade muito grande de tirar um ronco. Outro sistema que agrada é o do balanço, que somado ao ajuste de encosto, te permite ficar literalmente relaxado e com diversas opções de postura. Mas o que senti falta foi de uma ou duas travas no ângulo de inclinação do assento. Então você só consegue deixar ela solta no modo balanço, ou travar ela no ângulo plano mesmo. Eu tenho 1,70 de altura e peso 85 kg no momento, mas estou fazendo aquela dietinha para dar uma ajudada. E com a cadeira ajustada no mínimo de altura, consigo no limite ficar com a sola dos pés no chão. Então se você tiver alguns centímetros a mais que eu, facilmente vai apoiar os pés no chão. Mas se você for menor que eu, sugiro a utilização de algum apoio para os pés. Como os braços são 2D, ou seja, sobem e descem e também ajustam para as laterais, isso facilita para algo que gosto muito de fazer, que é cruzar as pernas apoiadas em cima da cadeira. Que ao menos para as minhas medidas ficou confortável, e com sobra suficiente para acomodar totalmente os dois pés acima dela. Tem momentos que eu sinto essa necessidade de cruzar as pernas para trabalhar. E você, também é assim? Comenta aí, porque parece até loucura. E bem, no geral, acredito que consegui trazer todas as informações possíveis da cadeira, e se faltou alguma informação, peço que pergunte aqui nos comentários, que eu responderei com o maior prazer. Eu honestamente gostei do lançamento da Havit e estou ansioso para mostrar em breve outras novidades que eles estão trazendo aqui para o Brasil. O link de compra dela está aqui na descrição do vídeo, corre para aproveitar esses 10% de desconto que a Havit está disponibilizando até o final de outubro. Se gostou do conteúdo, peço por favor que deixe um like aí para fortalecer e se inscreva, caso ainda não seja inscrito. Também me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, porque você será muito bem-vindo e vai poder acompanhar mais de perto aqui o meu conteúdo. Muito obrigado por assistir esse vídeo, fique com Deus, um forte abraço e fui!